Olá, sejam muito bem-vindos ao SBT, sejam bem-vindos ao Arasarte, ótimo sábado pra você, chame a família e os amigos, tá começando muita arte e cultura na sua tela e a gente vai falar de literatura, de música, de um evento online muito legal que vai rolar também, que você pode assistir sem sair de casa, então se preparem porque esse é o nosso Arasarte, seja bem-vindo. A escritora Rafaela Tavares Kawasaki lança mais um livro na sua carreira, Peixes de Aquário, um romance japonês e uma história envolvente. A Rafaela, que é de Arasatuba e está morando em Curitiba, recebeu o Arasarte pra bater um papo com a gente, confira. Olá, meu nome é Rafaela Tavares Kawasaki, eu nasci em Arasatuba, sou escritora e atualmente eu tô publicando meu segundo livro, Peixes de Aquário, que é um romance, que conta a história de duas irmãs chamadas Aiko e Kaede. Elas fazem parte de uma família de imigrantes japoneses e nós acompanhamos elas em dois momentos, quando elas já são idosas e se reencontram depois de muito tempo afastadas junto com outros integrantes da família, mas durante esse reencontro elas se veem presas em um sobrado porque acontece uma enchente e com isso elas ficam isoladas e com vários assuntos pendentes pra resolver. Nós também acompanhamos elas durante a infância e adolescência delas, nos anos 40, quando a família delas morava no Noroeste Paulista, em uma colônia de imigrantes japoneses e trabalhava no campo. Lidavam fora com as questões do trabalho e com as mudanças que afetaram os japoneses durante a Segunda Guerra, com situações como o luto, com o nascimento de outros integrantes da família, com descobertas, com amores. E esse tema da imigração, ele me é caro, ele é um tema com o qual eu já estou familiarizada, primeiro porque meus avós, no começo do século XX, eles vieram do Japão pra morar em Pereira Barreto, então já tive esse contato desde a infância com a história deles e também porque eu mesma já fui imigrante. Eu fiz o caminho inverso, quando era criança fui morar no Japão junto com a minha família e eu vivi lá parte da minha adolescência e da idade adulta também. Esse trabalho, além da escrita literária em si, ele envolveu pesquisa, já que ele tem um contexto histórico que precisava ser trabalhado. E depois que esse romance ficou pronto, eu enviei, no final do ano passado, pra uma chamada de publicação que foi aberta por uma editora chamada Urutal. Essa chamada era pra escritores que tinham obras já prontas e que moravam no estado do Paraná, que é onde atualmente eu estou vivendo, e recentemente saiu o resultado. E foi uma das 16 obras selecionadas entre 250 enviadas pra essa editora. Fiquei muito feliz com essa seleção, mas ainda agora que o livro já está em processo de pré-venda. Ele está sendo vendido em uma plataforma de crowdfunding, chamada Benfeitoria. E esse processo da pré-venda é bastante importante pra editoras independentes pra garantir a primeira tiragem, ainda mais nessa situação que nós estamos, né, com a pandemia, em que não é possível realizar presencialmente os eventos de lançamento. Como essa segunda obra, eu já tive uma experiência com a escrita literária. Fora a experiência como jornalista, porque eu me formei em Arasatuba e atuei como repórter em jornais da região. Eu nasci em Arasatuba em 1987, eu passei em Arasatuba os primeiros anos da minha vida, mas depois dessa primeira fase da infância eu vivi dois anos no Japão e depois voltei pro Brasil e mais uma vez regressei ao Japão quando eu tinha 10 anos. Depois disso eu fiquei direto lá durante 12 anos. E nesse período eu convivi muito com uma saudade do Brasil, com saudade de Arasatuba, né, que era o lugar onde eu tinha mais lembranças. E agora também, morando em Curitiba, desde que a pandemia começou, eu não consegui fazer visitas aos meus familiares em Arasatuba, a ir nos lugares que eu estava acostumada a frequentar e sim, eu estou com bastante saudades desse contato com a cidade. Eu já comecei sim a trabalhar em alguns projetos, comecei a escrever alguns contos e até a estruturação de outros possíveis romances. A partir de agora eu vou trabalhar nesses textos, vou aprimorando eles até chegar um ponto que eu fico satisfeita e me sinto encorajada a liberar eles pra publicação e procurar outras editoras. Eu acredito que a arte, ela seja uma forma de expressão muito importante que molda a formação das pessoas. Eu lembro que quando eu morava no Japão e era imigrante e vivia muito sozinha, a literatura era uma forma bastante forte de alívio pra mim, de contato com outros mundos, de exercício de imaginação. E esse contato com os livros, né, quando eu era criança e adolescente foi também algo que me motivou muito a me tornar escritora, a me tornar jornalista, a viver com a escrita como uma fonte de trabalho. Eu acredito que a arte também seja uma forma de resistir, de resistir ao tempo, de resistir às diferenças que nos possibilita contar nossa história. E quando nós fazemos esse ato de contar nossa história ou contar histórias de outras pessoas, nós estamos exercendo uma expressão que é bastante forte, uma expressão que sobrevive e que alcança pessoas que não teriam contato com esses tipos de vivências. É algo bastante importante pras relações humanas. E a gente começa o programa aqui muito bem com a Rafaela, que tá lá em Curitiba, e agora a gente fala também do Arte em Casa, que é um evento onde os artistas, sem sair de casa, nesse projeto, mostram todo o seu trabalho pra população e pra comunidade de Arassatuba. E a gente mostra pra você um pouquinho, a gente bateu um papo com a secretária de Cultura, a Tiesa Lemos, e também falamos também com uma artista que vai inaugurar esse projeto no próximo dia 9 de abril, que é a Kelly. Dá uma olhada. E vai começar a partir do dia 9 de abril o Arte em Casa, projeto artístico-cultural que vai mostrar os artistas em casa desenvolvendo os seus projetos. Pra falar um pouco do Arte em Casa, falamos com a secretária de Cultura de Arassatuba, Tiesa Lemos, e a primeira artista desse projeto, a Kelly Mello. Confira. O Arte em Casa é um programa idealizado pela Secretaria Municipal da Cultura, junto com o Conselho Municipal de Cultura e recursos do Fundo Municipal de Cultura. Foram apresentados vários projetos por artistas. Esses projetos foram avaliados pelas câmaras setoriais do Conselho, e foram selecionados 30 projetos que foram apresentados por artistas de nossa cidade. Esse programa foi criado principalmente para atender três demandas. A primeira, dos artistas. que, por conta dessa pandemia e por conta de que esse setor foi o primeiro a fechar as portas, não dá para ficar parado. O artista tem que criar, tem que estar produzindo. Então, foi uma oportunidade de os artistas continuarem em atividade. Outra razão é com relação ao consumidor de cultura. As pessoas, muitas delas, acostumadas a participar de algumas atividades culturais, a marcar presença no teatro, em algumas apresentações. De repente, acabou tudo isso. E para preencher essa lacuna, a gente tem que ficar mesmo em casa. Então, deu-se esta oportunidade de a gente continuar vendo o trabalho dos nossos artistas num modo diferente, através aí da internet. E, por fim, os artistas vivem da sua arte. Se a coisa ficou meio complicada, as limitações foram maiores, não podiam trabalhar e algumas pessoas realmente estão enfrentando dificuldades. Então, foi para atender também essa demanda da necessidade de sobrevivência dos artistas. São 30 projetos diferentes que atendem a esses objetivos. 2021 tem sido, como 2020 foi, um ano bem difícil. Mas a cultura é um celeiro de muita criatividade. Então, a gente tem conversado bastante. Inclusive, o próprio Arte em Casa é um programa que deve retornar logo numa segunda versão aí, para a gente continuar dando esse movimento na atividade cultural do nosso município. A Secretaria de Cultura, aqui de Arassatuba, resolveu lançar esse projeto da Mostra Virtual de Arte em Casa, e aí nós pensamos de uma forma de trazer um pouquinho mais da nossa companhia. Ao invés de trazer um espetáculo, que nós trabalhamos com o espetáculo infantis, nós resolvemos trazer uma oficina de bonecos para estar divulgando melhor uma parte do nosso trabalho. A gente resolveu mostrar como que a gente faz, como a gente cria os nossos personagens para a gente desenvolver esse projeto. Eu quis também mostrar como que uma pessoa pode, qualquer pessoa que queira, que tenha um pouco de habilidade, que queira fazer, pode ir lá comprar seu pedaço de espuma, para a qual ele fazer um boneco, fazer um personagem. O projeto, para a gente, foi um pouco diferente, né, Kelly? Porque, assim, a gente não tem muito hábito de trabalhar virtualmente, né? E nesse período que a gente está passando agora, né, de pandemia, que a gente não pode, né, ter contato, né, com o nosso público, né, que a gente, a nossa companhia, a gente apresenta muito nas escolas. Diretamente na escola, para os alunos, né, para os professores. Então, para a gente tem sido muito difícil essa coisa do não-plateia, né? A nossa expectativa para 2021 é que a gente consiga, que acabe logo essa pandemia, para que a gente possa voltar a fazer a nossa arte, a levar a nossa arte para o nosso público, para as crianças, para as escolas, para o teatro, porque, como todo bom artista, a gente não consegue viver sem a plateia, sem aquela volta das crianças, o carinho da plateia com a gente. O nosso combustível, né, a nossa energia vem do aplauso, né? E agora a gente vai falar de vozes da juventude. Estamos procurando novos talentos. Você que tem entre 12 e 17 anos e quer mostrar o seu talento musical, a sua oportunidade é agora. E a gente conversou com o Léo Ornelas, ou o Leozinho do Beat. Muito legal essa iniciativa e a gente mostra para você. Procura-se novos talentos e trabalho autoral. É o que o Vozes da Juventude traz aos jovens entre 12 e 17 anos. E o Léo Ornelas, ou o Léo do Beat, como é conhecido, fala um pouquinho do que está rolando. Olá, galera. Sou o Léo Ornelas, Léozinho do Beat. Sou de Aracatuba, São Paulo. Já sou músico há 10 anos. Há 5 anos vivo exclusivamente da música, dessa arte maravilhosa. Já produzo, sou produtor musical há algum tempo. Já fiz aí produzir rock, já produzir sertanejo. E agora produzindo trap, produzindo funk. Então, graças a Deus, trabalho aqui não falta, mesmo nessa pandemia. O projeto Vozes da Juventude foi feito através da lei Aldir Blanc, que veio para apoiar nós que trabalhamos com entretenimento, com cultura, nesse momento que a gente está vivendo. E em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de Aracatuba. Nós aqui da 700 Produtora, na qual eu faço parte, vamos proporcionar para 5 jovens uma experiência completa em estúdio, mostrando o dia a dia de um estúdio. Eles vão gravar uma música, vão entender como que é feito, vão passar por toda uma imersão. Além de que, depois com esse material finalizado da música, vamos fazer um clipe. A 700 Produtora já existe há algum tempo, e o nosso foco principal é música. Nós não temos rock. Porém, por questão de gosto mesmo também, e questão do momento que a gente está vivendo, pela música está passando por uma renovação, o estilo musical, a gente está produzindo muito funk, muito trap. E nisso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se adaptar, tem que estar ali, tem que estudar para poder acompanhar a onda, para poder acompanhar o hype e assim trabalhar. E eu tenho a facilidade porque eu gosto de todo estilo de música. Então, para mim, essa viagem entre os estilos, para mim é muito tranquila. Faço trap porque é minha vida, você tem que saber onde pisa. O meu bolso está cheio de grama, o dinheiro vem junto com a fama, quero ser preto, rico igual o Obama. Um produtor musical, um beatmaker, o que ele faz? Ele pega a ideia do artista e amplifica. Então, eu vou pegar a ideia, vou jogar ela como se estivesse vendo com meus olhos. Entende? Vou amplificar essa ideia, passar as minhas características. Daí você vai conhecer a música. Essas músicas que tocam, todas elas foram feitas através de produtores musicais, de arranjadores, de músicos, de engenheiros de mixagem. Existe toda uma equipe. Espero que esse projeto renda vários frutos bons para a comunidade em geral. Muito obrigado. E aí Tchau, tchau. Acredite, no último sábado, quando a gente estava fazendo Arasarpe, estava rolando, era o dia do circo, né? Imagina quanta coisa legal ia acontecer no dia 27 de março se nós estivéssemos em um sábado normal, sem pandemia, não é verdade? E por isso, na comemoração dessa semana do dia do circo, a gente foi falar de duas, de várias atividades que acontecem dentro do circo, que é os clowns, ou os palhaços, e também o pessoal dos malabares, pernas de pau, e ficou muito legal essa matéria, e que a gente mostra pra você em homenagem ao dia do circo que rolou no último final de semana aqui no Arasarpe. Sente só. Dia 27 de março foi o dia do circo, e o Arasar te mostra um pouco dessa arte com a turma que prepara os clowns, os palhaços e os malabares. Confira. Olá, eu sou o Charles Ferletti, e eu faço parte da Cia Pano de Chão. A Cia Pano de Chão é uma trupe de palhaços aqui da cidade de Arasatuba. E paralelo a isso, também leciona o teatro na Casa do Teatro. Um espaço super legal pra todo mundo que quer se aprimorar através das artes cênicas. Essa semana nós comemoramos o Dia Internacional do Circo, e uma figura importantíssima é o palhaço. E existem várias formas de preparar, de chegar até o estágio de palhaço. Nós, como escola, nos proporcionamos a levar esse conhecimento para as pessoas. De que forma? Nós não queremos ensinar a arte, nós não queremos ensinar a fazer graça. Porque o palhaço, ele é a própria graça. Ele é a graça em si. O primeiro caminho que a gente pode falar é dos palhaços que vêm das famílias circenses. Que aí, nesse caso, é uma tradição. Então, vem passando de geração em geração. Geralmente é o filho que aprende com o pai, que aprendeu com o avô, que aprendeu com o bisavô. Então, existe dentro da tradição do circo, o palhaço, que ele é cultural. É um conhecimento que vem transmitido por gerações. Mas existem estudos específicos do palhaço. No nosso caso, que nós não viemos de uma família circense, nós viemos do teatro e começamos a pesquisar o palhaço. Então, existem estudos específicos, técnicas específicas. E o melhor de todos os estudos é a prática. É você colocar o nariz e testar a técnica no dia a dia. Muitas pessoas nos perguntam, mas é só colocar o nariz vermelho e sair fazendo aí palhaçada por aí? Não, existe um conceito. Existem técnicas por trás. Não é qualquer um que coloca o nariz vermelho que a gente pode chamar de palhaço. Então, nós temos a nossa escola, que é uma escola que proporciona essa formação de palhaço. E quem é que pode ser clau? Quem pode ser palhaço? Qualquer um, né? A gente fala assim, ah, mas eu não sou engraçado, eu não tenho dom. Meu, deleta esse pensamento. Qualquer um pode ser palhaço. Basta se permitir a estar presente naquele momento. Nesse período de pandemia, tem sido bem complicado as nossas interações. Porque o palhaço, ele trabalha com o jogo. E o jogo precisa acontecer olho no olho. E isso se perde com as redes sociais ou mesmo com a internet. É muito difícil ter esse jogo, essa reação ao presencial e ao vivo. Então, as interações caem muito. E o palhaço, ele acontece naquele momento, naquele instante. Ele é o que está acontecendo naquele momento. É o estado do aqui e agora. A gente precisa ter esse olho no olho, essa troca, esse contato. E a gente não consegue fazer isso por essa telinha aqui, né? Fala que essa telinha aqui, ela evita um distanciamento maior do que nós já temos. Mas nada, 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 nada supera o presencial. Então, quando a gente procura fazer lives, muita coisa se perde nessa comunicação. Porque vira uma via de mão única. E o palhaço trabalha com a troca, com o jogo. Então, esse período de pandemia tem sido desafiador. Mas também tem sido um ponto de muito aprendizado para nós. Na Casa do Teatro, vai ter um curso de palhaço pela Lei Aldir Blanc, da cidade de Aracatuba. Mesmo nesse momento de distanciamento, nós vamos proporcionar e tentar integrar o nosso conhecimento com o conhecimento de alunos para levar a todos essa arte do palhaço. Então, fique ligado nas nossas redes sociais. Instagram, a Casa do Teatro, underline oficial. No Facebook, a Casa do Teatro. E em nosso site, acasadoteatro.com. Todo mundo deve, né, um dia se permitir a ser palhaço. O meu amor por circo começou quando eu era atleta de ginástica artística aqui na cidade, na adolescência. Hoje, atualmente, eu sou técnica esportiva dessa modalidade pela prefeitura, onde tenho mais de 100 meninas que fazem a atividade gratuita. E o meu amor pelo circo começou no fim da faculdade, que nós tivemos como apresentação de licença. E eu tomei frente desse assunto, né? Terminou a faculdade e falei, meu Deus, para onde eu vou? E a minha irmã morava em Osasco e eu fui passar uns dias na casa dela. E lá tinha um circo escola picadeiro que me recebeu e que eu fiz algumas aulas. Então, eu vi que tinha um concurso aqui em Aracatuba para ser monitora circense. E eu fiquei lá no circo para conquistar as minhas horas que eu deveria ter para prestar esse concurso. E eu passei e dei quatro anos de aulas de atividade circense, né, para ação social aqui na cidade. Tem muitas pessoas interessadas nesse tipo de atividade. Pessoas até que nem sabem que atividade circense existe na nossa cidade, aqui nessa curva. E antes da pandemia, estávamos com o Lona de Rua, que foi um teatro circense financiado pelo PROAC, juntamente com a Pimenta Cultural, que é a minha produtora. E no Teatro Lona de Rua, eu trabalho com o meu amigo Popó e com o músico Junior Viana, que é um teatro muito empolgante, onde todo mundo que assistia adorava. Foi muito legal. A gente apresentou dez pela região e mais dez em escolas, shoppings, praças aqui da cidade. Dentro dessa produtora, existem aulas de teatro, que eu dou a oficina circense dentro dessa aula de teatro, né. Tem alguns cursos dentro da Pimenta Cultural. E também faço parte do Kings Kids Brasil, onde eu atendo os meninos na comunidade evangélica de Aracatuba, Casa do Pai, de domingos de manhã. E nesse Kings Kids Brasil, nós fomos para o Uruguai, que faz 17 dias lá dentro da oficina circense, apresentando nas praças, na praia. Foi muito, muito interessante. Então, se você tem interesse, fica ligado no meu Instagram, Gabi Mariotto, que a gente vai conversando, a gente vai dando mais informações por lá. Ponto final no nosso Aracat. Espero que você tenha se divertido bastante, como eu me diverti. E claro, semana que vem a gente volta trazendo mais um programa exclusivo. Você, artista, você que tem alguma atividade cultural, manda e-mail pra gente, a gente quer conhecer o seu trabalho. Vai lá, programarasate.com. Estamos sempre disponíveis pra conhecer novos talentos, novos trabalhos, novos artistas. Tá certo? Pra você, um bom final de semana. Cuidem-se, fiquem bem. E semana que vem a gente se encontra aqui na tela do SBT. Vai no Tela 2. As nossas duas temporadas estão lá, esperando por você. E com certeza você vai adorar. E claro, o nosso conteúdo exclusivo é incrível, certo? Um grande abraço pra você. A gente se fala. Bom final de semana. Tchau. Vem ficar comigo, baby Já não aguento mais sonhar Gata, me deixa te amar Vou te fazer mil juras à beira do mar Gata, me deixa te amar Se desconhece o amor, vem comigo Vou te apresentar, me deixa te amar Vou te fazer mil juras à beira do mar Gata, me deixa te amar Se desconhece o amor, vem comigo Vou te apresentar Eu vou te apresentar o amor, então me deixa te amar Vem ficar comigo, eu não aguento mais sonhar Não te juro, pois quem juramente Então vou te fazer promessas à beira do mar Mas ela é louca, linda, marrenta, surtada E de alguma forma eu gosto disso Safada Me mandou um vídeo que até me deixou sem ar Vendo ela rebolar na tela do meu celular Mas eu confesso, não tenho sorte no amor Eu confesso, o que eu fiz foi uma trapaça Eu brinquei com a sorte e acertei na minha escolha Porque eu escrevi seu nome num trevo de quatro folha Garota, deixa eu virar seu best friend Ouvindo todos os seus problemas, pensando bem mais à frente Com um contrato vitalício, assinado pela gente No verso eu aviso que vou virar seu best friend Realize meu desejo que tive e a vida toda eu sonho Em falar a língua da sua boca Mexe com psicológico Eu nem consigo explicar É que você é uma gata Então deixa eu te amar Vem ficar comigo, baby Já não aguento mais sonhar Gata, me deixa te amar Vou te fazer mil juras Vou te fazer mil juras à beira do mar Gata, me deixa te amar Se desconhece o amor, vem comigo Vou te apresentar Me deixar te amar Vou te fazer mil juras à beira do mar Gata, me deixa te amar Se desconhece o amor, vem comigo Vou te apresentar Gata, me deixa te amar